E ela rebola olhando pra mim, eu sei, depois do show só não tem de ser... E aí meu camarada, você tá acompanhando o BBB? Cola com a gente aqui porque hoje a gente vai ter várias rimas e é o seguinte, sabe aquelas rimas sem limite? Sem limite! É rima que ultrapassa, aquela parada que você não imagina, é isso que a gente separou hoje pra vocês aqui São rimas especiais, muito marcantes aí e que você pode tá acompanhando aqui junto com a gente Já desce aquele like pra ajudar, pra fortalecer, porque isso faz muita diferença no nosso trabalho Pra gente poder continuar trazendo material de excelência pra você Só agradeço a sua satisfação e é nós que tá, bora de ver Eu chego mandando com os aliados, sabem porque tu fuma mamona Tu é o suéco, tu é o bicho e é a cabaça, não come nem a fiona Se liga o meu partido, eu vou ser verdadeiro Se eu faço mais hoje, se eu morri antes da final Eu não morro, mas eu vou dizer, e se fosse ao final Tá ligado e acho que é vice, por quê? Entende a resposta Afinal é mais que bota fogo, de bota fogo tu gosta Tá ligado o vagabundo que tu balança o cuscuz Tu falou da minha mãe, mas eu chego na moral Pelo menos minha mãe nem a famosa quebra-pau Dizendo agora, tem agora em menos de um real O bagulho é muito sério aqui na roda cultural O bagulho é muito sério, é no poste tu vai sentar Falou da minha mãe, agora sua boca aqui se cala E sua mãe se for no colo do Kid Bengala O bagulho é muito sério, aqui é sem gatinha A bandeira escorrega a marca, abruma a sua fichinha O bagulho é muito sério, esse é o meu farinha Acondicionado, que nego chega fazendo bagulho Cê tá ligado, meu parceiro não entulho Olha o tamanho do nariz, merece até um prêmio Troféu 2015, é o ladrão de oxigênio Sou lavado ao oxigênio, mas eu tenho essência Com um crânio desse tamanho, tu é ladrão de inteligência A resposta eu te mato Tá ligado o fogo que eu não ver a sua vida 100 segundos, porque cê sabe mano que eu te matei no segundo Ae, eu me destaco, pode pegar o mic, não pregunte mais Que bata é, demite o carro Eu ponho o sincone, mas não dá pra vida Cala na sua boca, eu sou experiente Cala na tua boca, mano, na moral Você quer morder com os dentes Por isso que você não botou o microfone No freestyle, mano, sabe, eu sou sujeito homem Ae, eu vou pro freestyle, eu proceder Você quer morder com o dente, mano, porra Eu vou morder com o que? Porra Você quer piado, você morde com o bumbum No freestyle, vagabundo, eu do teu oculão Você vai morder com o que? Tentadura de tubarão O bagulho é doido, meu parceiro, tá demais Você quer rimar com a pele, não vai aí, vai pra trás Ae, eu vou falar, aliado Eu tô demais, fique em máscara E você aqui já tá demascarado Eu tô do meu oculão e vou mandar no frigirar Máscara e mexe o meu, porque você não é MC Ae, não me arraga o seu nervoso O bagulho é doido, não me arraga o seu MC Mas cabuloso, você quer falar aí E eu não tô nervoso Pela pra mim, quem é o MC invejoso? Olha só meu mano Não tá nervoso não, porque que tu tá gritando? Ae, tá igual o Pauline, vai tomar no cu Daqui a pouco tu come a lei, aia, 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 guzugu Ae, não me arraga, não me arraga, não me arraga Nada, veja o palmo de ano e chega aqui no improvisado Olha o cubané, olha o sem boné Sem caô, você tirou esse de boné Mas dessa aba ainda você não tirou Você não é orose Você sempre quer falar da nariga do oroche O bagulho é doido, mano Esse é meu combate Você tá mais preto do que o banner drift da Nike Muito obrigado Sou oriundo Fala no seu nariz porque ele é grande É a oitava maravilha do mundo Esse bagulho que é muito louco Na moral, sem engano Você fica respirando, o celular fica voando Eu sou oitava maravilha, mas eu sempre tô esperto Você foi o primeiro escravo a ser liberto Do bagulho é doido Eu sou nego do morel Cadê o pete que me pedei lá pra mala? É porque é contigo, Anjo É só um pente de rala Vamos lá, não sei o melhor Eu chego a sapatinha social Eu mando a serra levada Aí ela já tá no títico e não rima nada Ela cansou de fortalecer os manos lá madrugada Agora ela tomou as asas do bumbu granada Chamando ela na hora, improvisada Ué, o princípio vale o ouro É o bumbu granada porque eu estouro Essa levada por um carro Que tá chantando a rupo de trinta Aí Olha só, tô tranquilo Vem em cima da minha mina Uma pergutinha Já beijou na sua boca? Não Então se liga a chanta, João Esse mato tá dentro nessa rupo de vaca Aí Eu sou cunhão A tua ex virou sapatão Botou dedo no cúdo É o bê do cartel Então se liga a chanta, João Quando o senhor é estudando aula de improvisação Eu posso ser o que foi Mas eu mando a palhinha Mas não deixo minha namorada vir pra roda mostrando a calcinha Já falei pra sua namorada Eu não levo a móvel Que o Samanta faz de uma serupa Babu já não tô louco, eu vou além Minha mina fala de calcinha Tu não tem mina porque tu não tem Oi, tá ligado, vagabundo? Manda uma palhinha Eu não sou de nenhuma delas Mas todas elas são minha Paguei com a rapaz de rapaz Viu a namorada perante a rapaziada Andando a mini igual a chuva Inclusive eu vou Você em um defunto Você aqui não se consome Você não tem originalidade Nem pra escolher seu próprio nome A ponte da russa É um lado racionais Sendo que no FII Mano, você não é capaz Nego, sabe qual é o seu drama? É que você batalha, batalha, batalha E nunca sai da lama Você não sabe atacar Por isso eu vou matar Você é mais que um idiota Sendo que é por isso Que aqui no FII Eu causo a sua derrota Sendo que aqui é o momento Você já foi derrotado No dia do seu nascimento Viu a rapaziada Aí, aí, aí Eu não tenho originalidade A casa não cai Mas tudo que você faz Você corria o Garcia e o Samurai Se liga no meu papo Nem que eu sou tristaneiro Procurando o meu talento Pistale prevaleceu Olhe o pato do lado E eu não acho o seu No dia do anasar No dia da na sorte O dia tu tá na vida Mas eu acho que tu tá na morte Cara, você é uma roxa Não vou matar vocês Não vou dar o olho Até anasar na morte Tá ligado Tu não tá com isso a sota Não sabia que a morte tinha olho Verde a sobrancelha igual a igota Nunca me lembra Mas tu tá Eu sei se tu é sorte Eu acho que tu é o anasar A morte tem a sobrancelha Igual uma garbota E mesmo assim O Meca foi chocando Pra derrota Ainda mais Puxa a rota Você deve ir Vamos ali Mas eu não vai conseguindo O final Pela luta Se eu choro Vai ligar no meu lado Se ligando pro Pela Luta Se eu não vou Luta Mas eu vou me arrumar de novo Porque eu tenho di obra menor que o que é då Eu não entendo Eu falei Tá ligado Tudo bem É porque você me entenda Rap Code doarm E aí, pô, agora acelerado, eu te deixo quebrado, o seu cérebro é esquartejado. Eu vou falar uma coisa louca, o URBN de São Gonçalo mandar pipada pro birru na boca. E aí, do que eu chego pra gastar, eu vou estourar o champanhe, tu vende, passando o sapatão, caralho, mãe, 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 mãe. Tu tava chapado, você detesta, e depois acabou tu parando a cama com trajeto. Você acha que eu não falei nada, meu amor, não, 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 não. Eu me lembro pro hospital, depois que tu deu o peito vacilando, tu achou que era Jorginho, afinal da noite era Jorjão. Aí você ficou assim que tá acontecendo, é um bagulho louco, eu sempre estou contradizendo, tá ligado, mano, que Deus nos acuda, depois ficou coé, Jorginho. Oh, não, 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 você é pro Mariana, guarda parental te pegou, Mariana foi presa pelo Ibama. Você vê, sem gracinha, bagulho é diferente, mano, sem gracinha, sem gracinha, aqui é o Kib e a Mariana é a coxinha Porque a sua rima é xerote, se você espirrar, seu benção manda beatbox Ah, eu falo, vai pra deck, o MC é você que só manda na matopeia, porque eu vou até o Recife Eu vou te contar beatbox com o seu chip Eu sou inteligência, cai em decadência, tô de pijama, colou na rima Cara, antes de ir pra roda eu tava dormindo com a tua prima E aí, olha só como é que chega, na moral você é tropa, caralho, assemelha, menor Você quer gastar, deixa eu te falar, no freestyle eu venho aqui pra só, tipo, só Você chegou, falou que com minha prima veio cheio de putaria Ah, esse lindo é só na parada, com meu metrima, de verdade Olha a cara da sua namorada Aí, namorou o seu verdadeiro E aí ele vem mandando o freestyle o dia inteiro Porque você sabe que eu vou mandando sem caô Se você não conhece nem seu pai, vou conhecer o seu avô Ah, não perde brincadeira E aí, raciocina comigo Ele pegou a mulher que o Johnny pegou primeiro Agora vamos pensando em como é que eu sou verdadeiro Vou contar uma história longa, meu mano, eu tenho argumento Antes dele pegar, eu cheguei você dentro Aí ele diz, calma, deixa eu terminar minha história Calma que isso é só um passo, eu vou terminar a trajetória Aí ele foi lá, chugou, beijou e colocou nela Tranquilo, vou falar isso que eu tô lá na favela Depois ela engravidou, puta que pariu Ele nem nasceu com a cara pra dentro E o babaca assustou Eu tô falando pra você que tem pessoa que não perdoa É isso mesmo, a gente vai pegar e vai mandar um salve aqui logo Na nossa lista dos salves aqui Porque é isso, todo dia tem vídeo aqui E as pessoas colam pra quê? Só pra ver a rima Por isso que o primeiro salve de hoje aqui é pro Rafael Lima Ô louco, tamo aqui junto todo dia com você Depois dele o salve vai direto pro Felipe de MG Ah não, a gente tá falando aqui ó, de um salve Que mostra o quanto que todo dia a gente ganha O salve não é nem pra uma pessoa só Tão falando pra mandar um salve pra Espanha Eita, tem gente em outro país vendo a parada Então obrigado na jornada Porque isso aqui é mais um vídeo do Rimas Elaborada Satisfação Até o próximo vídeo, é nóis quebrados